Tudo bem, pessoal? Muito boa tarde. Aqui quem fala é o Lucas Pizzi, RTBBA. Hoje, quarta-feira, tiro do mercado. Vamos tentar ter um pouquinho mais, então, o que aconteceu no índice. Vamos direto colocar na tela aqui. Índice Bovespa que segue travado. Hoje o índice está agora com uma baixa de 0,33% no aviso, mas o fato é que o cenário não mudou. A gente tem comentado que o cenário não mudou já tem uns quatro meses. A gente teve uma pequena alteração quando o índice perdeu o suporte dos 124,800. Acabou renovando esse suporte onde a gente esperava no primeiro momento, na região de média de 200, aqui nos 123,400. De fato, esse tem sido o novo piso para o Ibovespa. A gente continua travado entre a marca histórica dos 124,400 e a única alteração nos últimos dois meses foi que o piso mudou. Agora, 123,300, o pregão de hoje e pouco fez para mudar esse cenário. A gente tem uma queda aqui de 0,33% em Ibovespa no small caps. O cenário foi de baixa também, mas de queda baixa pequena, até porque o small caps seria um pouquinho mais volátil. A gente tem mais uma diferença nas tendências de Ibovespa e Ibovespa. Enquanto Ibovespa se segurou na média maior de 200, o small caps não. A gente tem visto muitos comentários de vocês aqui no chat, falado com muitos investidores sobre como o índice tem um pouco mascarado essas quedas aqui que ele tem tido. Primeiro porque ele tem caído pouco no dia a dia, mas tem ativo caindo 15, 20% no acumulado do mês, ou até mesmo em alguns poucos dias. O small caps tem sido um pouco mais representativo desse cenário. Por quê? E hoje, o dia dessa quinta-feira, dessa quarta-feira que a gente teve, na verdade é um bom exemplo, porque hoje se a gente pegar essa ferramenta aqui da própria monitor de mercado, a gente vai ver o quê? Mercado majoritariamente em queda, alguns poucos nomes seguraram Ibovespa, em especial esse aqui. E o que tem acontecido é justamente isso. Vale e outros nomes relevantes com bastante peso no índice, tem segurado Ibovespa. Vale lembrar, a minéria de ferro subiu mais de 3% na madrugada de ontem, para hoje na Indaliana, China. E aí, vale e sobe, Ibovespa também segura um pouco mais a queda. Então, é um cenário ainda complicado, sem alterações. E nesse sentido, a gente continua travado aqui em Ibovespa, sem grandes altas, sem menos baixas no índice, mas que nas ações menores, sim, você pode ter algum ativo na sua carteira, ou até procurando algum ativo para compra ou para venda, que tenha uma volatilidade maior nesse período. E algo para a gente monitorar, o mercado americano. O mercado americano, a gente sabe que influencia um pouquinho o nosso. Em termos de S&P 500, o mercado americano começou um movimento de baixa em direção à média maior de 200. Eu trago ele aqui porque ele passou por uma recuperação nos últimos pregões, conseguiu atingir, pelo menos perto da região de média maior de 21 períodos aqui no gráfico diário. E passa ali por volta da região de 5.090 pontos, agora ele está nos 5.070. Mas mesmo assim, não dá para dizer que Ibovespa pegou carona. Então, o mercado americano, ele pressionou a gente um pouco para baixo via Treasury, e S&P 500 também acompanhou um pouco desse movimento para baixo. Mas na hora de recuperar, o índice Ibovespa também teve uma recuperação mais amena. Ele conseguiu no máximo segurar acima da média maior de 200, mas deu uma recuperação parecida com o S&P, que pelo menos ele volta para algumas médias e dá pelo menos um sinal positivo no gráfico de 30, ou no gráfico diário. A gente não teve. Então, é um cenário que não mudou, pessoal. A gente teve mais o pregão de 0,33 de queda. Poucos nomes hoje subiram ou caíram mais de 2%. Mais um dia de baixa platilidade, contra nossas expectativas um pouquinho. Primeiro pelo minério de ferro, como a gente já comentou, ao longo do dia inteiro, no morning call, visão trader e tudo mais, mas também por conta de resultados nos Estados Unidos. Hoje para amanhã a gente vai ter mais alguns resultados depois do fechamento, mas vamos aguardar ali na espera de qual vai ser o indicador que finalmente vai conseguir mudar o nosso cenário aqui em Ibovespa. Se vai ser um balanço, se vai ser um CPI, se vai ser um PCI, porque a gente já pode afirmar que hoje pouca coisa se alterou e a volatilidade inclusive foi bem menor do que a gente estava esperando. É isso por hoje, pessoal. Fico por aqui. e até a próxima.